E onde estão as apaixonadas por azul? Por aqui tem uma, sim, apaixonada. Amo os tons de azul. E deixa aí nos comentários qual cor é a sua preferida e qual cor você vende mais. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Erika. Eu espero que esteja tudo bem aí com você. Por aqui está tudo muito bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje, gente, é um parzinho. Ou um parzão, né? Um par muito bonito, que eu vou deixar ele posicionado certinho pra quem quiser tirar um print, tá? Não tem segredo nenhum essas cores. Fiz as bases aqui pela primeira vez em tons diferentes, tá? Aqui eu não tenho o costume de fazer assim, mas é o início aí de uma nova temporada de bases muito coloridas. Vou deixar a videoaula aqui abaixo pra você que tem intenção em confeccionar essas peças. Vou deixar também todos os materiais que eu utilizo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Também deixo minha loja da Shopee pra você que quer adquirir algumas dessas peças. E assim que eu trouxer, né, o meu par pronto, eu falo pra vocês o meu valor de venda. O vídeo de hoje é bem curtinho, é bem simples. No meio dele, pra quem já tem o costume de acompanhar aqui o canal da Erika, tem um spoiler. Por quê, gente? Porque esse é o último par de um pedido maravilhoso, um kit atacado pra revenda, que vai lá para a cidade de Louveira, aqui mesmo no estado de São Paulo. Esse kit é diferente dos demais que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Nele, contém os jogos de banheiro, que é o kit inicial, mas também tem pares de tapete. E quando ela entrou em contato comigo, ela arrematou ali um par e um jogo que estava na pronta entrega. Então, essas duas peças vão ser diferenciadas. Se você já é inscrito aqui no canal, então peço por favor, dá uma olhadinha aqui na frente do meu nome, clica aí no inscrever-se, que ajuda muito mesmo no meu trabalho. Ative o sininho no modo todas, mas realmente, pro YouTube entender que precisa notificar sempre que tiver vídeos novos, precisa interagir com o canal que você assiste. Como, Erika? Deixa o like no início do vídeo. Se tiver ripar aí, gente, infelizmente são apenas três ripar por semana. Ai, como que eu queria que fosse bem mais, porque tem muitos vídeos, né, que a gente assiste que quer dar essa força pro criador ou criadora de conteúdo. Infelizmente, são apenas três por semana. Então, se tiver algum aí, ripa o vídeo, que eu agradeço muito. Deixa um comentário, como eu disse. Deixa aí qual a sua cor preferida e qual é a cor que você mais vende aí, tá? Que eu vou amar ler. Minha cor preferida desde criança, gente, sempre foi azul. A Erika nunca foi aquele tom de menina fofinha, gostando de rosa, aqueles tons de rosa, não. Sempre gostei dos tons de azul e acho que já era ali uma coisa premeditada, porque afinal de gotas eu acabei tendo só meninos, né? Então, mais motivo aí pra amar azul, né? Porque a pessoa pode gostar de azul e ter filhas, né? E aí o rosa acaba entrando automaticamente na vida, mas no meu caso é que eu só tive filhos homens, né? Pessoal da casa do lado já está trabalhando e serve também de incentivo pra você aí do outro lado que quer gravar o seu conteúdo, que precisa trabalhar, mas tá tendo aí barulhos externos. Eles estão trabalhando lá e a gente tá trabalhando por aqui, tá? A não ser que seja a música, né? Pra dar os direitos autorais, mas nesse caso, mesmo assim, não deixe de gravar os seus vídeos. Caso tenha música aí do lado, vamos supor, né? Aí você não pode pôr no YouTube, liga a sua câmera, grave as imagens. Faz tempinho que eu não faço dessa forma. Grave aí as suas imagens. Procura, né? Um aplicativo pra editar o vídeo, sim. Eu vou deixar o que eu utilizo a fotinha aí na tela, tá? Eu sempre tô esquecendo o nome. Se eu não me engano é o Yocult, se eu não me engano. Mas tem vários aplicativos e aí na hora da edição do vídeo, você só tira o som e grava a sua voz por cima, mas não deixa de trabalhar, não deixa de gravar os seus vídeos, tá bom? Acabei até me perdendo aqui um pouco por causa do barulho, mas enfim, gente. Vou fazer aqui, tá? Já tirei o rótulo, né? Pra fazer a foto de capa, mas todos esses materiais são da FFA Barbante. São barbantes direto da fábrica e eles estão com cinco kits em promoção imperdíveis. Vou deixar o número da FFA Barbantes aí na tela. Entre em contato com eles. Fala que viu aqui no canal da Eric e gostaria de aproveitar a promoção. Não precisa de CNPJ pra comprar, gente. As cores que vocês pediram e a numeração dos fios. Muita gente ainda tem dúvida. O que você pediu vai chegar, tá bom? E os envios, sim, são rápidos. Então, eu tenho aqui esse, que é o azul royal, número 6. Esse daqui, gente, é o azul neon. Tá maravilhoso. E esse daqui é o azul bebê. Todos números são seis. E nesse modelo, gente, ele fica melhor no meu ponto com a agulha número quatro aqui da Clover, tá? Tesouras, agulhas, balanças, embalagens. Tudo isso vocês encontram na minha lista de produtos baratos da Shopee. Então, vou lá produzir, gente. Esse é o modelo do Tapete Tati, tá? Aqui, gente, é um tom raio de lua. Mas vamos considerar que ele é um bege linho ou então um cru, tá? Qualquer uma dessas cores vai ficar bonito também. Um cinza clarinho também ficaria bonito. Esse é o Pacífico da Barroco. Também tem aí na lista de produtos baratos da Shopee. Vocês encontram. E esse daqui é o verde folha 38 lá da FFA. E olha que verde lindo, gente. Bem vivo mesmo. Ele é mais vivo até que o verde folha da Barroco. É um tom muito bonito. E esse daqui, gente, é o azul neon com brilho prata. Como assim eu esqueci de mostrar essa cor, gente? Olha só. Estão vendo o brilho aí? Então, qualquer cor lá da FFA Barbotes vocês podem escolher e mandar colocar o brilho. Claro que tem um acréscimozinho, mas super compensa. Porque olha essa flor que linda. Então, lá tem o brilho dourado, o brilho prata. Gostei muito aqui com o brilho prata. No final do ano passado, tinha o tom vermelho e verde. Não sei se tem. Então, dá uma perguntada lá que, gente, super compensa. E vou falar, hein? Tenho aqui o branco com brilho prata. O vermelho também, porque vai sair videoaula, sim, de trilhos, de muita coisa bonita por aqui. Agora sim, gente. Vou lá produzir e já volto aqui com o resultado final pra fazer esse envio aqui pra essa cliente maravilhosa. Voltei aqui, pessoal, com o resultado. E lembra que eu falei que quem fica comigo no meio tem spoiler? Gente, chegou lançamento da Barroco. Eu não resisti e comprei duas cores. Eu vou passar certinho pra vocês as cores que eu comprei por aqui pra vir aí agregando aos nossos jogos de banheiro e pares de tapete também. E aqui, gente, é a cereja do bolo, né? Como dizem. Então, quem realmente corre pro final, perde aí alguma dica, alguma coisa legal do meio do vídeo. Gente, o pedido tá finalizado. Graças a Deus. Só tá faltando eu arrumar realmente os mimos, tá? E gravar pra vocês. Então, o próximo vídeo que vai sair no domingo à noite vai ser o kit dessa lindona aqui. Tem pares de tapete, tem jogos de banheiro. Aqui em cima tem mais dois que não coube lá embaixo. Então, eles estão aqui do avesso, né? Tá dobrado assim, tá do avesso, por causa de não sujar. Mas foi os últimos trabalhos aqui realmente do canal. Então, não perca o vídeo que vai sair aí no domingo à noite, tá? Todos os dias vídeos a partir das 20 horas e 5 minutos. Não esqueçam. E, gente, deixa eu mostrar essas duas cores de perto. Eu poderia ter feito um vídeo de comprinhas de barroco, né? Agora que eu pensei. Porque chegaram outras cores. Então, faz assim. Como essa foto de capa que ela já tava definida, eu vou mostrar num outro vídeo aí as cores que chegaram da barroco por aqui. E, gente, eu comprei direto lá do armarinho São José e veio assim mesmo, tá? Essa cor aqui, ela veio rasgadinha, mas não tem importância, né? Porque eu já vou utilizar ela. Claro que, né? A gente vê muito por aí que se chegar uma embalagem aí de qualquer fábrica, né? A maioria das pessoas vão reclamar que chegou aberto, né? Mas, enfim, eu não reclamo, não. Gente, essa daqui é a cor tronco. Olha só. Cor tronco 9027. São um dos lançamentos da barroco. Eu não tenho certeza. Eu tô ouvindo muito que é cinco... Acho que são cinco ou seis lançamentos. Acho que são cinco lançamentos. Eu vi lá certinho no armarinho São José. Olha essa outra cor, gente. Eu amei. Exatamente essa cor que tá aparecendo aí pra vocês. Na verdade, aqui tem um tom de vinho mais escuro. Deixa eu ver se pega. Ele é um tom mais escuro mesmo. E essa daqui é a cor bossa nova. Não sei se é assim que fala, bossa nova. 9014. São os dois lançamentos. Os outros, gente, até tinha lá. Porém, eu achei que eu ia ter dificuldade na hora de comprar. Então, tons de marrom, gente, vende demais. E esse daqui eu fiquei bem curiosa. Porque lá na foto tava lembrando um tom meio que de rosa. Com pink, com beterraba. Então, eu peguei ele pra experimentar. E olha só, gente. Tá muito lindo. Então, vai vir muita novidade por aí. Olha essa cor aqui, ó. Na parte aqui, tá aparecendo um pouco melhor a cor dele com o plástico. Então, eu acho que vou fazer dessa forma. Eu vou mostrar as outras cores que chegaram em outros vídeos. Mas vocês que estão assistindo por aí, já tá vendo aqui que chegaram dois lançamentos aqui. Peguei de 400 gramas, né? Pra compensar aí e render. E eu comprei direto do Armarinho São José. Mas, como eu falei, o Armarinho São José tem loja na Shopping, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Dos produtos baratos da Shopee. O azul royal, gente. Olha o tanto que sobrou. Eu utilizei mais dele, né? Por conta do bico. Esse azul neon, gente. Tô economizando o máximo. Então, eu só fiz três carreiras. Porque eu vou gravar uma videoaula utilizando ele. E o azul bebê, então. Sobrou muita coisa. Hoje, gente, tem indicação de membro também do canal, tá? Vou falar o nome aqui de duas lindonas que fazem parte aí da família da Érica. Gente, não temos grupos de WhatsApp, tá? Mas essas pessoas maravilhosas estão aqui apoiando também o meu trabalho. Opa! 317 gramas ficou um tapete. E esse daqui eu não tinha pesado ainda. Apenas tirado a medida. 314 gramas. Então, o meu par ficou com 631 gramas, tá? Esse modelo, gente, é o nosso modelo Tati. Que tá o maior sucesso, graças a Deus. E ele fica, dependendo da espessura do material, de 300, acho que o mais leve ficou 299 gramas, até 350 e alguma coisa. Ficou um que ficou bem pesado. Então, é nessa faixa de 300 a 350, dependendo da espessura do material e da marca de barbante que vocês estiverem utilizando. E aqui está o nosso resultado, gente. Não tem segredo, né? O famoso degradê aí. Mas é aquele degradê que, com certeza, vende rápido. Porque conquista, realmente, as clientes, tá? Pessoal, quem ficar até o finalzinho, tem um outro recadinho aí. Um convite, na verdade, pra quem quiser participar. A etiqueta que eu coloquei, gente, na câmera, ela pega um brilho. Deixa eu ver se melhora. Tá escrito aqui, ah lá, ó. Tá escrito aqui, feito à mão. Então, essa daqui, se eu não me engano, é na cor cobre, lá da Jai Etiquetas. Eu vou deixar o número da Jai Etiquetas aí na tela, pra vocês entrarem em contato e fazer o seu orçamento. Se vocês não têm logo, eles fazem a logo pra vocês. E eles trabalham com uma infinidade grande de materiais. Mas eu aconselho vocês a entrarem aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Porque eu deixo o link do catálogo deles. Então, dá pra vocês chamarem eles nesse número aí. Se puderem falar que veio aqui no canal da Erika, ajuda muito aí nessa parceria. Que já passamos aí de um ano e meio, graças a Deus. Mas, se vocês quiserem, tem medo de clicar em link, entra aí, né? Digita esse número. Por lá, vocês chamam eles, né? Vocês vão falar com o Júnior ou a Andréia. E fala que quer ver o catálogo. E aí, eles vão te mandar o link. E lá, vocês vão encontrar tanto os formatos, como as cores e todos os outros produtos que eles utilizam. E também o valor. E aí, então, dá pra você anotar o seu pedido. Por exemplo, eu quero 50 dessa, 50 dessa. Ou, acho que eles fazem, sim, de 25. Dá uma perguntada lá. O que super compensa. Porque se o número for 50, vamos supor. Compro 250 pra compensar. Dá pra pegar cinco tipos diferentes. Então, tem aí uma variedade grande de formatos e cores, tá? Então, ou vocês podem clicar aí no link que vão direto pro catálogo. E aí, quando vocês entrarem em contato pra mandar o CEP fazer o orçamento. Vocês já vão estar com o modelo e as cores que vocês desejam. Se não tem logo, eles fazem a logo pra vocês, tá? Como esse daqui é num kit revenda, eu tô colocando as etiquetas feito à mão, tá? Então, utilizei aqui três carreiras naquele que vamos considerar como cru. Três no azul bebê. Três no azul neon. E uma carreira, tá? Continua a sequência aqui das mesmas carreiras. Uma carreira e mais o bico de azul royal, tá? O tamanho desse tapete aqui, gente, ele ficou bem padrão mesmo. É um modelo tátil. Ele fica com 50 de largura por 68 de comprimento, tá? Às vezes, eles chegam a 69, 51, 52 de largura. Depende mesmo a espessura do material. Mas vamos considerar 50 por 68, beleza? Valor de venda, Érica. Eu vendo aqui a 40 reais a unidade, 70 reais o par. Se for no kit atacado pra revenda, ele sai a 60 reais o par. Então, pra essa cliente, saiu 60 reais o parzinho, tá bom? Então, gente, vamos lá pras membras indicadas de hoje, tá? Se vocês puderem ir lá no canal que eu vou deixar indicado aqui, porque uma não tem canal, né? Não posta nada e a outra tem sim, tá? Então, se vocês puderem, eu agradeço demais. É uma ajuda aí realmente muito grande e um incentivo a mais pra essas lindonas que gravam, que apoiam o meu trabalho aqui, mas também que gravam conteúdo aqui. É um incentivo com certeza a mais, tá bom? E depois da membra, tem um recadinho aí, um convite especial pra vocês. Gente, a primeira membra indicada de hoje, ela não tem canal, é uma lindona. Já conversei com ela pelo WhatsApp. É a K Matos. A K sempre comprou, né? Entrou em contato comigo pelas rifas aqui do canal. Então, sim, ela tá sempre participando das rifas. É um amor de pessoa. Então, K Matos é a membra indicada de hoje, porém, ela não tem canal. K, muito obrigada, tá? Pelo carinho, né? Que você tem aqui pela Érica, pelo canal. Por sempre estar participando aí, incentivando também o meu trabalho. Deus abençoe grandemente aí a sua vida, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. E a segunda membra indicada de hoje, eu vou deixar a foto do canal dela aí. Se vocês ainda não conhecem o trabalho dessa lindona, peço por favor que vocês vão lá. Tem muitos vídeos aí, muitas inspirações. Até o vídeo anterior a esse que eu vou falar é um trilho de mesa aí, diferente, muito bonito. Tem um vídeo de apresentação no canal. Enfim, gente, bora lá incentivar a Edilene Barros, tá? Qual é o nome do canal dela? Mãinha Faz Crochê e Macramê, tá? Então, a Edilene, dona do canal Mãinha Faz Crochê e Macramê. Ela também é uma apoiadora aqui do nosso trabalho. Se vocês puderem ir lá no vídeo que eu escolhi, é o primeiro link aqui abaixo, tá? E deixa lá no canal dela, Vim Pela Érica, que eu vou lá agradecer vocês e agradeço grandemente aí o trabalho de vocês. E ela vai ver, né, que a nossa família tá indo lá. O link que eu vou deixar, gente, ela postou nesse sábado mesmo, esse vídeo. É um tapete de 20, tá? E é uma coleção que ela vai fazer lá de tapetes de 20 reais e de 25, né? Então, mais uma inspiração aí pra gente. Que modelo será que ela utilizou? E lá, gente, ela fez uma flor especial. Então, tem o lançamento de uma flor lindinha e bem facinho lá nesse vídeo. Então, bora lá no canal Mãinha Faz Crochê e Macramê. Edilene, um beijão, tá? Deus abençoe grandemente aí. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho. E um recadinho final, gente. Nós abrimos uma rifa relâmpago lá no WhatsApp. Se você quiser participar, eu vou deixar a foto do prêmio aí na tela. São apenas 5 reais cada número. E você que tá assistindo aí no sábado à noite, quiser me mandar mensagem lá no WhatsApp, o meu número... Eu vou deixar o meu número aqui na tela, tá? Entre em contato no WhatsApp e me chama, fala assim, Érica, quero participar da rifa, tá? Porque muita gente manda só oi e depois eu acabo respondendo e não manda mais nada. Então, fala assim, Érica, quero participar da rifa. São 5 reais cada número. Assim que nós vendermos todos os números, eu vou fazer a live do sorteio aqui mesmo no YouTube. Então, por enquanto, só o pessoal que tá lá no meu WhatsApp, que ficou sabendo dessa rifa, então corra adquirir os seus números. Qual é o prêmio, Érica? O prêmio, a ganhadora pode escolher entre 10 quilos de barbante da marca FFA, pode escolher fio número 6, número 8, lá também tem fio 4. As cores que desejar, frete grátis pra todo o Brasil, Érica, não quero barbante. Barroco, decora e luxo, então, direto do armarinho São José. 10 barrocos, decora e luxo, a ganhadora poderá escolher qualquer cor, frete grátis também pra região. Érica, é fim de mês, tô precisando do dinheiro, não quero barbante, não quero barroco. Então, gente, 300 reais no Pix, tá? Durante o dia aí do domingo, se você quiser mandar mensagem, manda mensagem, Érica, eu quero participar da rifa, que eu já envio os números disponíveis pra você, certinho? Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, não percam o vídeo de domingo aqui no canal com todos aqueles crochês que quem não pulou viu no mínimo, no meio do vídeo aí, as combinações, tudo certinho. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, espero vocês aqui no vídeo de amanhã. Tchau!